Apocalipse capítulo 3 versículo 2 está escrito Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que o Senhor te encha de conhecimento e discernimento para ouvir e colocar em prática a palavra dEle. Que o Espírito Santo esteja com você durante esse dia, durante essa semana e que Ele possa ministrar ao seu coração hoje. Hoje, eu e você vivemos em um mundo cheio de informações, de notícias, de atualizações. Qualquer tela que você olhe vai te oferecer uma centena de notícias, de textos, de vídeos. Qual deles prende a sua atenção? Às vezes a gente costuma ficar tanto tempo no celular, que quando esquecemos o aparelho em algum lugar, sentimos falta imediatamente. Um celular hoje, definitivamente, é capaz de prender a nossa atenção. Isso acontece porque nós temos o instinto de querer nos manter sempre por dentro, sempre atualizados e informados, porque precisamos nos socializar, conversar e até mesmo nos proteger. Em parte, isso não é ruim. Mas o quanto a sua atenção está voltada para as coisas de Cristo. Alguns poderão até dizer, Pastor, eu uso o celular para ler a Bíblia, para assistir o seu canal, para ouvir mensagens. Isso é maravilhoso. Mas enquanto você estiver consumindo algo que venha da parte de Deus, inclusive no celular, você precisa aprender a ignorar as notificações do mundo e estar atento às coisas de Deus. Porque diferente de mim e de você, o diabo não descansa. Por isso a palavra que eu li diz, esteja atento. Muitas vezes nós achamos que já estamos 100% que se Jesus voltasse hoje, ele certamente nos levaria. Mas Deus nos pede atenção, porque corremos o risco de nos transformar em meros consumidores da palavra e deixarmos de ser praticantes. Às vezes passamos horas e horas ouvindo louvores, ouvindo a palavra, mas nos esquecemos de colocar em prática aquilo que temos aprendido, como igreja de Cristo. Hebreus 21, versículo 1, diz assim, Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Não é só ouvir a palavra do Senhor, é dedicar a atenção plena à obra que temos a executar. Alguns de nós estão perdendo tempo precioso com as distrações do mundo e não estamos colocando em prática aquilo que estamos aprendendo. Seja atento e diligente com as coisas do reino. O Senhor nos pede dedicação, atenção e empenho verdadeiro na sua palavra e na sua justiça. esteja atento. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Nós somos ovelhas do Teu aprisco e precisamos ser guiados o tempo inteiro pelo Senhor. Deus, que os nossos olhos possam voltar-se totalmente para Ti. que a nossa atenção seja elevada aos Teus cuidados, às Tuas obras e à Tua palavra. Não deixe, Senhor, que nos percamos em meio ao caos que há no mundo, mas que possamos nos manter firmes na Tua obra e na Tua justiça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. ela pode transformar a vida de alguém. Se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Deixe no comentário o seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Amém.